do canal Entendendo a Uriculoterapia. Gente, que alegria poder estar aqui com vocês, né? Olha só, a gente já vai para o nosso terceiro dia do Black November. A gente vai passar o mês inteirinho juntos, mas vocês vão ver comigo como isso passa rápido. Eu vi lá no nosso grupo de interação, né, no WhatsApp, a galerinha já querendo saber sobre tratamentos, enfim. Calma aí, gente, tem um mês inteirinho de aulas. Vai dar para aprender muita coisa. Amanhã nós vamos ver sobre tratamento. Já vamos pegar um pedacinho desse nicho aí, viu? Já fica preparado. Mas hoje, hoje nós vamos estudar localização de pontos. Qual é a sua maior dificuldade com localização de pontos? Escreve aí para mim no comentário qual é a sua maior dificuldade. E eu vou, nos próximos vídeos, ir me programando conforme as dificuldades, as necessidades de cada um de vocês. Mas eu garanto para você que se você acompanhar essa aula de hoje, você vai dar uma... Vai abrir, assim, a sua mente. Vai facilitar muito o seu olhar na ideia de localização de pontos. Deixa eu só pedir para o pessoal aqui pegar um mapinha para mim, por favor. Tem um mapinha aí? Gente, olha só. Esse aqui é o mapa do Entendendo Auriculoterapia. O mapa que nós seguimos, certo? Quando a gente olha para o mapa... Obrigada. Quando a gente olha para o mapinha, a gente vê que tem muitos pontos. Não dá a impressão que, nossa, nunca vou aprender tudo isso? Quem já passou por isso? Coloca aqui para mim. Nossa, professora, parece que realmente eu não vou aprender nunca todos esses pontos. Gente, calma, é que é um passo de cada vez. Mas vocês vão ver na aula de hoje que dá para facilitar muito sobre aprender localização de pontos. Eu deixei uma enquete lá no grupo. Vou até olhar o resultado final agora dessa enquete, porque da última vez que eu vi, a gente estava para fazer foco na localização da concha cava. Mas deixa eu ver agora a enquete final. Agora que nós começamos aqui. Gente, o que deu no resultado da nossa enquete? Nós vamos ver a abordagem de distribuição de pontos de uma forma geral, que vai facilitar muito a sua visão com relação a isso. Mas nós vamos realmente, olha só, com muitos mais votos aqui pelo pessoal, a gente vai focar, então, nos pontos da concha cava hoje. Ok? Parabéns pela escolha de vocês. Todos os pontos são importantes. Concha cava, nós temos pontos também muito importantes. O nosso objetivo principal, gente, é formar profissionais gabaritados, que realmente vão fazer a diferença no mercado da auriculoterapia. E eu creio que, eu estou bem feliz que a gente está conseguindo esse objetivo. E isso é muito legal e muito gratificante. Vamos ver, então, se dá para aprender um pouquinho de localização de pontos hoje? Quem não tem orelhinha aí, desenha no papel, porque você vai precisar de orelhinhas desenhadas para acompanhar. Quem não pegou papel e caneta ou lápis e borracha, corre pegar que ainda dá tempo, viu? Seja bem-vindo, então, ao nosso Black November. Hoje nós vamos de localização de pontos. Ah, isso de forma simples e fácil. Ah, professora, para você. Não, pode ser para você também. É só você, talvez, mudar a estratégia de olhar para o pavilhão auricular na hora de fazer localização de pontos. Como eu vou te ensinar agora, viu? Eu vou trocar a nossa telinha aqui, que eu vou trazer outra tela para que nós possamos ir para a nossa aula de localização de pontos agora. Gente, eu amo essas orelhinhas. Não sei de quem são, tá? Mas eu tenho tantas orelhas na minha galeria, e aí eu acabo selecionando. E essas aqui eu selecionei e coloquei ela aqui, né? Para localização de pontos. Eu achei que elas ficaram fantásticas. Vamos lá? Então, olha só. Não pegue mais... A dica da professora, não pegue mais o mapa e fique olhando ponto por ponto, tentando decorar. Isso vai criar uma confusão tão grande na sua cabeça que vai ser muito difícil você aprender, tá? Então, vai ser muito difícil se você for decorar ponto por ponto. Comece pelo AEIOU. Comece aprendendo a dividir as partes. Então, como eu vi que tem a maioria do nosso grupo é iniciante, estão aí nos primeiros passos da auriculoterapia, é fundamental a gente passar pelo AEIOU da auriculoterapia, tá? Pela divisão anatômica do pavilhão auricular. E claro que quem já é veterano, quem já sabe fazer a divisão anatômica, nunca é demais rever, não é verdade? Por quê? Quanto mais a gente rever, mais fica arquivado aqui, mais facilidade eu tenho na hora de atender o meu paciente, não é verdade? Por que nós temos muito erro? Gente, verdade. Eu olho postagens e falo, não acredito, né? A gente vê muitas postagens com localização de ponto muito errada, com informações muito erradas. Mas eu vejo que isso realmente acontece por não dar esse primeiro passo. Por começar pensando em já colocar o ponto aqui, aqui, né? Então, se eu começo colocando pontos, eu corro um sério risco de errar, de cometer um grande erro. Então, não comece. Primeiro, separe as partes. Vamos fazer a divisão anatômica? Olha só, deixa eu falar uma coisa importante para vocês, porque isso é importante para o aprendizado e para a memorização de vocês. Eu sei que muitos aqui, se eu perguntar, tem dificuldade de aprender? Tenho, professora. Muita dificuldade de aprender. Olha, a minha memória está muito ruim. Tem alguém aqui que realmente, quando eu estou falando isso, consegue se encaixar? Professora, é muito difícil. Parece que está fácil e daqui a pouco já esqueço tudo. Saí da aula e esqueço tudo. Olha o que acontece. Primeiro, tudo... Vocês já pararam para pensar, tá, gente? Porque aí, eu começo a aparecer aqui, né? Josita, né? Quem mais que está aqui? Olha só. Quem mais que tem essas dificuldades, gente? Sabia que esquecer é fisiológico? Sabia que esquecer não é um problema nosso, né? A não ser que isso se torne uma constância com coisas importantes. Aí merece uma atenção especial. Mas esquecer faz parte da fisiologia nossa, tá? Do nosso cérebro. Vocês têm ideia de quantas informações o nosso cérebro registra num dia? Muitas, não é verdade? Então, o que ele começa a registrar mais? A guardar. Porque tudo que eu passo... Gente, se eu viro aqui, eu tenho uma informação. Se eu viro para cá, eu tenho outras informações. Na minha frente, tem o computador. Se eu olho do lado, eu tenho as mensagens que vocês estão enviando. Se eu olho numa tela, eu tenho a telinha que eu estou compartilhando com vocês. Se eu olho na outra tela, está eu aqui falando com vocês. Olha só, só no ambiente que eu estou, quantas informações eu estou levando através da minha visão. Falando com vocês, quantas informações eu estou levando através da minha audição. Então, assim, tudo que é uma coisa natural se torna irrelevante na minha caixa registradora. E é descartado. Aquilo que eu dou ênfase é registrado. Está dando para entender isso? Então, quando eu vou fazer um estudo, eu preciso falar aqui, tá? Dar atenção para o meu cérebro que é algo importante e que ele precisa parar naquele momento. Como eu faço isso, professora? Eu faço isso sentando num ambiente com menos informações possíveis, porque não é eu que quero. É uma forma natural de registro de tudo que está ao meu redor. Quanto menos informações você tiver ao seu redor, melhor, tá? Quanto mais neutra for a cor da sua parede, quanto mais isso tudo influencia muito para que tenha menos informações, para que a informação que você está pegando comigo seja relevante. Quando você ia para a escola, como é que você fazia para o seu cérebro de forma automática entender que era o momento de aprender? Você chegava na sua escola, você sentava numa carteirinha, tirava os seus materiais da mochila, não é assim, tá? Colocava numa mesa, punha numa mesa, olhava para frente e prestava atenção na explicação do professor. O teu cérebro tem isso armazenado como algo natural, por mais que tenha passado longos anos, está numa caixinha guardada aí, isso como algo natural, tá? Então, se você fizer esse novo processo, repetir isso, ele vai entender que é o momento de estudar. Olha só que dica legal para vocês aprenderem, tá? Então, é o momento de você estudar. Claro que um copinho com água, com galinho de alecrim do lado, ajuda muito na concentração, tá? Pega essa dica aí, vai ajudar muito. Mas você fazer esse processo de criar o seu ambiente com menos informações possíveis, com o seu material de apoio, assistindo e prestando atenção na aula, já é um grande ênfase. E aí, eu vou ensinar a macete agora para você, de associar a localização de pontos com aquilo que você já conhece. Porque aquilo que você já conhece, você não está sendo apresentado agora. Aquilo que você é apresentado agora, tá, gente? É mais difícil entrar, mas aquilo que já tem aqui é muito mais fácil. Se você vê uma pessoa uma vez só e você encontra com essa pessoa de novo, muitas vezes você tem dúvida se é ela mesmo, se ela mudou o estilo. Você fala, será que é, não é? Porque realmente você viu ela uma vez só, não é? Assim é o conteúdo. Agora, se você começa a ir na casa dessa pessoa ali na sua, você começa a ver essa pessoa várias vezes, gente, ela pode estar quase que de máscara que você reconhece essa pessoa. Porque já faz parte de uma rotina, já está tudo armazenado aqui, ok? Então, a gente vai realmente fazer comparações com coisas que você já tem registrado na sua cabeça para tornar mais fácil o aprendizado. Deu para entender? Então, olha só, vamos lá. É legal essa sua dica, Tatiana, que cada pessoa tem uma forma de aprender. E quando nós usamos todos os sentidos, nós aprendemos ainda mais. Quando nós usamos a visão, a audição, eu preciso ver, ouvir. Quando eu falo e escrevo, tá? Isso eu acabo aprendendo ainda mais. Tente usar todos os sentidos que vocês vão ver que potencializa muito, né? Aquilo que vocês estão aprendendo. Olha só, o primeiro contato que eu vou apresentar para vocês é a divisão anatômica de uma forma que talvez muitos aqui ainda não viram. Por isso que esse primeiro contato vai ser um pouquinho difícil de registrar. É importante, professora, saber esses nomes? É importante, mas vocês podem fazer nessa segunda etapa que eu vou passar depois, tá? Então, mas vamos lá. Vamos começar no primeiro para vocês serem apresentados, para ter o primeiro contato com a divisão anatômica, né? Vou fazer nessa orelhinha aqui. Olha só, a divisão anatômica do pavilhão auricular. Então, vou começar aqui, tá? Pela raiz do hélix. Vamos lá, raiz do hélix. Ela vai ser essa partezinha aqui da orelha. Olha só, gente. Que legal, né? Essa partezinha da orelha que vem até onde a orelha é colada aqui na cabeça. Até onde fica a perninha do óculos. E ela vai até o finalzinho aqui, separando as duas conchas. Olha só, ela separa a concha cava da concha cimba, ok? Então, ela é a raiz do hélix. Professora, o meu paciente não tem raiz do hélix. Olha aqui, do lado a gente tem um que não tem raiz do hélix. Mas tem, tá? Todo paciente tem a raiz que vai separar até o final. Só que, em alguns casos, ela está mais interna e não tão visível, ok? Então, coloca essa dica aí. Anota aí. Então, até aqui nós temos a raiz do hélix. Circulando toda a orelha, então. Pegando toda essa parte. Eu não vou fazer aqui que o mouse é muito ruim. Vou fazer só a parte de baixo, tá? Mas toda essa curvinha, toda essa borda, olha só. Que separa essa região aqui, olha. Toda a borda. Observe que eu estou vindo até onde é colado aqui na cabeça de novo. Então, aqui no lóbulo, nós também temos o hélix, gente. Nós também temos a borda do hélix. Precisa separar isso para não pegar ponto no lugar errado. Então, aqui eu tenho o hélix. Então, aqui eu tenho hélix, ok? E aqui eu tenho a raiz do hélix. Vocês anotam aí, porque para mim escrever fica bem complicado. A gente vai bagunçar um monte aqui e vocês daqui a pouco não entendem nada, né? E daí começa a virar uma confusão. Vou pegar outra cor, ok? Então, hélix. Agora, olha só. Eu tenho essa partezinha mais sobressaltada. que se chama anti-hélix. Olha só. O anti-hélix, quando ele chega nessa parte mais larga dele, ele faz uma bifurcação. Ele se abre em dois ramos, separando outra região, olha só. E forma o ramo superior do anti-hélix e o ramo inferior do anti-hélix. Ok? Vocês vão anotando. Forma-se um triângulo no meio dos ramos, bem afundadinho. É uma fossa, né? E aqui é a fossa triangular. Olha só. Uma fossa. Fossa é uma conchinha para dentro, certo? E aqui, em forma de triângulo, fossa triangular. Entre o anti-hélix e o hélix, também tem uma fossa na orelha. Passe o seu dedo aí para você ver. Também tem uma fossa. Essa fossa é a fossa escafoide ou escafa. Vou falar bem devagar para vocês poderem ir anotando aí. Ok? Agora a gente vai fazer uma outra divisão aqui, olha. Nessa regiãozinha aqui, eu tenho a região de trago. Trago, tá? Vamos anotar aqui para você ver. Trago. Olha só. Em contraproposta ao trago, eu tenho o anti-trago. Vamos lá. Deixa eu pegar até de outra coisinha. Trago. Ok. E o anti-trago. Separando o meu anti-trago aqui, eu tenho a região do meu lóbulo. Olha aqui. Lóbulo. Então, trago, anti-trago e lóbulo. Nossa, professora, sobraram algumas partes. Vamos lá. Então, olha só. A raiz do L que separou a concha cava, que é a concha maior, olha. Cava é uma concha, né? Da concha simba. Lembra aí. De cima, tá? Da concha simba. Ok? Ficou um pouco confuso, né? Ainda tem incisuras. Olha só. Tem partes aqui que são incisuras, tá? Essa partezinha que sobra aqui, olha, se chama incisura supratrágica, porque fica acima do trago. Essa fossa aqui, essa divisão que tem aqui, é a incisura intertrágica, porque fica entre os tragos. Então, ela é inter, tá? Intermediária. E nessa partezinha aqui, a gente tem mais uma fossa, que é a fossa superior do antitrago, né? Não é tão difícil assim. Então, olha só. Essa partezinha que sobra aqui, olha, não é lóbulo. A gente tem gente que pega ponto aqui pensando que é lóbulo. Aqui faz parte de incisura intertrágica. Certo? Ok? Vamos lá. Professora, ficou meio complicado, né? Mas agora vamos facilitar toda essa ideia? Quando? E vocês vão. Além de facilitar essa ideia, deixa eu anotar os nomes aqui, para vocês. Escafa, ou fossa escafoide, tá? Antiélics. Ok? Fossa triangular, ramo superior do antiélics e ramo inferior do antiélics, ok? E aqui o nosso anti-trago. Vamos facilitar tudo isso agora para vocês? Vamos ver que quando a gente já tem registrado o nome de alguma coisa, fica mais fácil? Lembra que na primeira aula eu mostrei para vocês que nós temos o reflexo de todo o nosso corpo em forma de um feto invertido na orelha? Ou seja, nós, eu, você, estamos de cabeça para baixo na nossa orelha. Se eu sei que eu estou de cabeça para baixo na orelha, olha como que facilita quando eu olho para a orelha, depois de profissionalmente, vocês vão aprendendo esses nomes aqui. Mas o importante é saber isso aqui, que é muito mais fácil. Olha só. É eu saber... Olha a cabecinha aqui, gente. É eu saber que aqui é a cabeça. Olha só como que começa a ficar fácil isso aí. Faça o desenho bonitinho para vocês, viu? A professora pode fazer um desenho um pouquinho mais torto, porque a professora está com o mouse e vocês façam bonitinho, porque vocês vão estar com com uma caneta aí, né? Deixa eu só ver aqui. Acho que agora vai ser mais bonitinho. É uma cabeça meio achatada, mas é a cabeça, é o formato desse, desse, desse lóbulo aqui, né? Olha só. Daí, aqui nessa região, nós temos a coluna, tá? Então, olha só. Decora isso, tá? Olha para a orelha. O lóbulo é a cabeça. A região do anti-hélix é região de coluna, ok? Então, se eu sei que a região da coluna aqui, o que emenda a minha coluna com a minha cabeça, gente? O que faz a emenda da coluna com a cabeça? Coloca aí para mim. Qual que é a emenda? Olha só. Então, na minha fossa superior do antitrago, eu tenho região de pescoço. Tudo que eu tenho nessa região de pescoço, tronco cerebral, pescoço, tireoide, vai estar tudo aqui nessa região, tá? Porque aqui eu tenho pescoço. Olha como começa a ficar mais fácil, né? Quando eu chego nessa parte mais larga do quadril, olha só, essa parte mais larga aqui, aliás, do anti-hélix, eu já até falei, né? Estou acostumada do anti-hélix. Aqui eu tenho região de quadril, tá? Como eu tenho a região de quadril, eu venho para o ramo superior do anti-hélix, gente, olha como começa a ficar bonitinho e começa a ficar muito mais fácil isso aqui. Olha como que começa a ficar bem mais facilitada a vida de vocês, quando vocês olham dessa forma, né? Olha só. Aqui eu vou ter, então, depois do quadril, vai descer no seu corpo. Você tem o quê? Tem coxa, não é verdade? Você pega lá no fundo, tá? Não no hélix, lá no ramo, porque o ramo vai até embaixo do hélix. Eu vou cortar por cima aqui, porque ele vai até lá embaixo, né? Então, até lá embaixo, tá? Você vai até lá, você pega a metade do ramo. Essa área que tem aqui, olha, é a área do joelho. Então, aqui eu tenho coxa, tenho joelho, eu tenho perna. E é lá embaixo do hélix, já em cima do ramo, tá? Vindo aqui, olha, vai formar isso aqui. Lá em cima do ramo, tá? Não é aqui no hélix. Olha só, vai formar isso aqui. Então, eu tenho os pezinhos lá no fundo, os dedinhos para fora, o calcânio para dentro. Olha só. E aqui, na verdade, dá continuidade à região que fica na área do quadril, tá? Então, a gente tem essa divisão. Ela é mais ou menos na ideia do feto invertido. Alguns pontos se desencaixam dessa linhagem, mas já fica muito mais fácil assim, ok? Galerinha tá participativa aqui, né? Alguns colocaram o pescoço já, né? Que bom. Olha que legal, gente. Mas aqui eu tenho as vértebras da minha coluna. E onde eu vou saber, professora, que ficam as vértebras dessa coluna? Agora, vocês vão acompanhar comigo de uma forma que vocês vão pedir para o paciente e de vocês fazerem também, né? Para eles verem que realmente faz todo sentido. Fala assim, olha, eu vou tratar a sua coluna nessa parte. Sabe essa parte mais alta? E você faz comigo agora e me dá o feedback no chat, tá? Ó, pontinha de unha levinha. Você vai subir nessa parte mais alta do antiélix, onde fica a coluna, e você vai ver que você vai cair nas vértebras. Você vai cair vértebra por vértebra. Então, onde eu trato vértebras da coluna? Onde você passa a unha levemente e sente as vértebras da coluna aqui no antiélix. Alguém conseguiu pegar aí as vértebras da coluna nessa região? Olha, não faz pelo lado de dentro, que aqui não é aqui do lado de dentro. É bem na parte mais sobressaltada. Não faz muito para fora, que aqui é a parte muscular. A vértebra é bem no alto, bem na parte alta da região do antiélix. Quem encontrou as vértebras da coluna? Coloca para mim, professora, eu encontrei. Olha que legal. Achei, professora. Coloca no chat. Encontraram? Encontraram? Sim, sim. Vamos lá. Mais alguém encontrou? Coloca aí para mim. Legal, né, gente? Isso é muito gostoso. A gente vendo realmente, tá? Com macetezinhos assim, a gente vai vendo que a gente não erra a localização de pontos daí, né? Então, eu sei. Se eu quero tratar vértebras, é bem nessa parte de cima. Porque essa parte do antiélix, gente, olha como que ela é largona, né? A gente tem toda essa parte do antiélix aqui na orelha, olha, tá? A gente tem toda essa parte de cima onde ficam as vértebras e a gente tem a parede que vem para fora aqui e uma parede que vem para dentro, né? Então, são pontos diferentes nessa região. Então, na parte mais alta, as vértebras, como vocês, né, estão encontrando aí. Na parte um pouco mais para fora, a gente tem a parte muscular da coluna. Se eu vou, não são tipo bolinha, ela realmente é tipo as... Elas são as vértebras. É como se você achasse as vértebras e caísse de ossinho por ossinho aí, ok? Vamos lá, encontrou? Todo mundo encontrando, né? Legal, gente. Isso é muito boa a experiência de vocês aqui comigo. E assim vocês não erram na hora de tratar. Então, quero tratar o quê no meu paciente na coluna? Se é vértebras, eu tenho que pôr ali nas vértebras. Agora, se é a parte muscular do meu paciente que eu quero tratar, eu tenho que vir um pouquinho mais para fora aqui na parede do antiélix. Olha só. Tá? Então, é aqui que eu trato a parte muscular. Está doendo a parte muscular. É uma rigidez na musculatura, não é nas vértebras. Então, os pontos ficam um pouquinho mais para fora. Agora, eu quero tratar uma alergia de pele nas costas do meu paciente. Aí, gente, já muda um pouquinho, porque daí eu preciso pôr esses pontos ainda um pouquinho mais para fora, quase que na divisa com a fossa escafoide. Bem na divisa da fossa escafoide, na verdade. Aí eu pego parte de pele das costas. Então, eu vou tratar alergia de pele, eu vou tratar pele. Eu não vou tratar a múscula, eu não vou tratar a vértebra. Estão entendendo? Quando eu sei essa diferença, o resultado vai ser muito diferente na hora da auriculoterapia, ok? Então, vamos lá. E claro que parte interna a gente vai ver depois, ok? Tá. Saí da região, então, aqui, tá? De pescoço. Olha só. Lembrando que aqui eu tenho a incisura, tá? Aqui eu tenho a parte de incisura, intertra... Opa, desculpa. Fossa superior do antitrago. Eu tô olhando aqui em cima. Enfim, aqui eu vou sair, então, da região do meu pescoço e vou entrar numa região de clavícula, que vai ficar na região de fossa escafoide, tá? Olha aqui. Pra localizar, deixa eu ensinar o macete pra vocês, gente, eu gosto de ensinar macetezinho porque daí vocês não erram mais localização de pontos. Eu olhando ali eu já vou direto, né? Mas eu tenho que pensar em vocês, não é verdade? Pra localizar a clavícula corretamente e a escápula, primeiro eu preciso localizar o ombro. Porque se eu não localizo o ombro, eu não localizo corretamente a clavícula. Olha só. Então, eu venho aqui, vou lá na fossa escafoide, tá? Olha só. Pego a palpador abaixo da raiz do L que sigo em linha reta na fossa escafoide. Pego a palpador acima da raiz do L que sigo em linha reta, vou lá na fossa escafoide. Eu tenho região de ombro. Gente, já tô dando mais do que localização da concha cava, né? Vou fazer só mais essa pra gente, só pra gente pegar aqui direitinho, tá? Então, ó, vem com o seu... Deixa eu mudar a corzinha que vai ficando colorido, vai ficando melhor pra vocês, né? Olha só. Vem com a palpador, linha reta, parte superior, vem com a palpador, linha reta, a parte inferior da raiz do hélices. Então, aqui, nessa região, eu vou ter ombro. Se eu sei que aqui, olha, é a divisão da incisura, eu vou dividir no meio. Primeira parte, eu tenho a clavícula e a segunda parte, eu trato a escápula, ok? E aqui, a região de ombro. Desceu da região de ombro, vou pegar a região de braço, cotovelo, a gente não vai estudar a fossa escafoide hoje, mas aqui, olha só, senão daqui a pouco eu estudo todo o pavilhão auricular com vocês e vão ficar três horas aqui, né? Olha só, mas é importante eu saber, então, que aqui na fossa escafoide estão os membros superiores, lá, lá no finalzinho, gente, a fossa escafoide, ela entra embaixo do hélices também, não é só a parte que eu tô vendo, tem que abrir o hélices, olha só, abre, vai lá no fundo desse chãozinho da fossa escafoide, que ela vai fazer uma curvinha aqui, né? E aí ela vem, tá? Vocês vão ver que lá no fundo também vocês vão tratar mãos, dedos das mãos, opa, bem comprido, senão fica parecendo um pé aqui, eu sou péssima de desenho, né, gente? Mas enfim, tá? Dá pra entender, né? Ok? Então aqui eu tenho os braços, tá? Os membros superiores, braço, cotovelo, antebraço, mãos, né? Falanges, enfim, tá? Então tem tudo nessa região. Aqui nós temos, então, deu pra vocês entenderem como fica fácil assim? Olha pra orelha do paciente, olha nesse desenho aqui, que vocês já vão ter uma ideia, eu quero, professora, mas eu quero saber os pontos dessa região, mas se eu tenho uma colinha na parede, estrategicamente, de um mapa, né? Faço um banner, fica decorativo, bonito, pra minha sala, e deixo estrategicamente numa posição onde eu possa ver na hora de fazer no paciente, sem que o paciente perceba, por favor, porque é muita falta de profissionalismo pesquisar ponto com o paciente sendo atendido, né? Então você dá uma olhadinha disfarçada no mapa, porque se você sabe se é ponto da cabeça, você vai procurar aqui, se é ponto da coluna, você vai procurar aqui, tá? Se é ponto da região de quadril, se é ponto das pernas, dos braços, você já sabe onde olhar no mapa, você vai bater o olhar e vai ser rápido pra localização. Pontos dos órgãos internos do nosso corpo ficam na parte interna da orelha, na concha cava ficam os pontos da região do tórax, que é o que nós vamos ver agora, e na concha cimba os pontos da região abdominal, tá? Bem nessa região aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, bem nessa região aqui, a gente tem ponto zero e um pouquinho pra trás do ponto zero a gente tem diafragma, porque fica na metade da divisão. Circulando a raiz do hélix, a gente tem o aparelho digestório, o sistema digestivo, certo? A gente tem nessa região aqui circulando o hélix. Então, a parte do meio, né, vamos colocar aqui a parte que fica, então, o diafragma, ele faz a divisão dos órgãos da parte superior com a parte inferior aqui do nosso tronco, certo? Então, da parte torácica com a parte abdominal. E aí, a gente vai estudar agora os órgãos que ficam aqui dentro da concha cava. Deu pra facilitar um pouquinho a ideia pra vocês aí, pra ver que quando você vai pegar um estudo completo dessa forma, não fica difícil aprender localização de pontos. Aqui, a gente não dividiu cada partezinha, né? Porque a gente vai fazer a divisão agora realmente da concha cava, ok? Quem quiser tirar um print, uma foto da telinha, vou apagar toda a tinta pra gente refocar na concha cava. Estão gostando? Por enquanto, tá dando pra entender legal, gente? Tá dando pra acompanhar? Dá um feedback pra mim aí, né? Tem alguém aí na sala? Sei que tá todo mundo anotando e escrevendo, né? Nesse momento, é o momento que todo mundo gosta de escrever e anotar. Tira um printzinho aí da tela, uma fotinha da tela, aproveita pra depois fazer um stories e me marca lá, por favor, pra que eu possa compartilhar também. Fica muito legal, né? Você fala assim, olha, quando você faz um stories de uma aula, você tá mostrando pros seus pacientes que você está aplicado, buscando conhecimento, buscando reforço, e isso é muito bom, valoriza muito você como profissional. Vou apagar toda a tinta, então, e vamos lá. Gente, vamos que vamos. Estão gostando? Ótimo, então vamos continuar aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais a telinha, ok? Vamos lá. Pra que a gente possa focar aqui dentro da concha cava agora. Olha só, essa concha maior, né? Aqui a concha cava. Vou deixar bem grandinho pra vocês poderem acompanhar melhor. Vamos pegar de uma orelhinha só, ok? Viu? Legal, gente. Tá dando pra aprender um pouquinho? Que bom, que ótimo, né? Tá dando pra ver que não fica tão difícil assim, quando você começa a separar por partes, né? Primeiro você aprende divisão anatômica, tá? Mas primeiro tenta associar, não é mais fácil. Olha, lembra que já tem armazenado aqui cabeça, pescoço, coluna, você já tem armazenado na sua cabeça. Então, você olhar pra orelha e falar, cabeça, coluna, pescoço, perna, já aprendeu, tá? Porque já tem registro aí. Lembra que eu falei pra vocês no início que é fácil quando a gente associa com algo que a gente já conhece? Agora, falar lóbulo, incisura supratrágica, né? Incisura intertrágica, fossa escafoide, fossa triangular, isso é novo, é comum que vocês levem um tempo pra aprender, porque é novidade pra vocês. Por isso que eu criei essa estratégia de pensar assim, olha, o importante é saber onde tá o ponto profissional, né? Ninguém vai ficar te perguntando, não, aqui é o quê? Isso é com o tempo que você vai aprendendo. aprenda que aqui é a cabeça, que aqui é a coluna, que aqui é os braços e pronto, tá? Então, você tá pronto na hora de pesquisar, não é verdade? Vamos lá. Agora, nós vamos pra divisão de pontos aqui dentro da nossa concha cava. Aqui dentro, eu sei que eu tenho pontos, eu separo, tá, gente? Eu tenho na minha metodologia de ensino, a gente separa os pontos da concha cava que ficam nessa partezinha aqui porque a gente faz ele como pontos que circulam a raiz do hélix porque fica muito mais fácil estudar o aparelho, né, de gestório aqui de uma vez só, tá? Porque ele começa com boca, esôfago, né, caja, estômago, tá? Duodeno, intestino delgado, então circulando a raiz do hélix. Então, fica muito mais fácil assim. Por isso, eu separo essa partezinha de cima onde a gente tem os pontos relacionado boca, esôfago e cárdia, ok? Mas vamos fazer aqui pra vocês, só pra vocês terem essa noção, né? A gente tem boca aqui, a gente tem a cárdia no início do estômago que fica na raiz do hélix e aqui, aqui, eu tenho esôfago. Mas vamos aqui agora pros outros pontos. Eu preciso localizar centro de concha cava. O centro da concha cava é uma grande referência pra mim. Eu vou fazer de outra cor, tá? O centro da concha cava é uma grande referência pra mim porque aqui no centro da concha cava eu tenho ponto de coração. E sabe por quê? Que mesmo que fala nossa, mas é só localizar o centro da concha cava. Fica muito difícil pra muitas pessoas. Tem gente colocando coração no pulmão. Já vi coração no esôfago, gente. De verdade que eu já vi. Olha que minha postagem que eu tenho visto, assim, que amadora não. Profissional, né, gente? Vamos se ligar aí com a localização de pontos, hein? Olha só. Muitas pessoas erram porque esquecem de abrir a região aqui, olha, do antitrago, tá? Então, quando a gente fala de concha cava, não é só o que dá pra ver. E tem muitas pessoas que tem o antitrago e o trago tão fechadinho que só dá pra ver um pedacinho da concha cava. Aí eu tenho que abrir tudo porque a concha cava, ela é todo o chãozinho quando eu abro. Ali, realmente, da concha cava. Então, ela fica escondida aqui embaixo, numa parte, tá? Então, eu tenho que abrir a região pra pegar todo o chão daquela região pra ver onde é o centro. E aí, eu já vi muita gente ensinando, olha, o centro da concha cava é onde está mais afundado. Oh, não é assim, gente. Por favor, não pode seguir essa referência porque nem sempre o coração vai estar num quadro de deficiência onde esse centro vai estar afundado, tá? Pode ser que ele esteja, inclusive, numa elevação, num quadro de excesso. Então, isso não se torna uma referência de localização. O que se torna uma referência de localização é você pressionar o seu, olha só, pressionar o seu trago contra o seu antitrago, tá? Aqui na orelhinha de silicone é ruim, mas na orelha de verdade, olha, quando os biquinhos se encontram, eles se encontram bem no centro da concha cava. Isso, sim, se torna uma referência, tá? É legal você, eu prefiro mais esse encontro pra você localizar do trago com antitrago do que fazer a linha reta aqui porque se você tem, olha só, tá? Aqui é o centro. Se você tem uma orelha que tá com com a região do trago caído, o antitrago caído, talvez você vai perder essa informação de pegar, como aqui, olha, ela não tá bem, o ápice tá mais pra cá, olha, tá vendo? Tá? E quando a gente pressionar esse ápice vai vir mais pra cá, então, é o padrão aqui, ok? Por isso que eu gosto mais do encontro, porque quando eu pressiono, o ápice vai pro lugar certo, né? E aí você vem pro centro da concha cava, certo? Eu vim pro centro da concha cava, sei que ali está o ponto do coração. Agora, nas laterais do coração, eu tenho pulmão. Olha só, eu tenho pulmão que fica nas laterais do coração. Esse daqui ficou muito pequenininho, né? Porque fica maior, tá? Então, toda essa região aqui, eu tenho reflexo de pulmão. Por isso que muitas vezes vocês vão pegar um mapa, o pontinho do pulmão está mais pra cima, outro está mais pra baixo, outro está mais do lado do coração, outro está aqui atrás. Porque toda essa área aqui reflete a área de pulmão, tá? E aí, professora, como eu vou saber onde pôr o ponto? Opa, daí a auriculoterapia apaliativa sai na frente, né, gente? a gente sabe olhar e a gente sabe onde está o problema, tá? E a gente encaixa em cima. Se você colocar dentro da área, você vai ter resultado, mas se você colocar em cima de onde está o problema, o teu resultado é mais rápido. E aí, eu gosto de pegar como referência, sempre algo como referência, passando pra vocês não errarem, lembrando que nós temos várias anatomias diferentes, tá? Eu gosto de pegar como referência aqui, biquinho, tá? aqui do trago e aí você vem pro lado com a palpador, tá? Pro lado do rosto, você vai cair num buraquinho. Então, a ápice do trago cai com a palpador num buraquinho. Ou você vem com o seu dedo aí, agora você vai sentir talvez um buraquinho perto do rosto. Deixa eu ver, acho que essa aqui eu consigo fazer melhor pra vocês. É que fica tudo ao contrário aqui, tá? Ó, aqui, ó. Cai num buraquinho. Você joga a palpador pra cima e ele não sai, joga pra baixo e não sai. Gente, esse buraquinho é o limite do trago, tá? Então, mais uma coisa que eu vou ensinar pra vocês. O trago é desse buraquinho pra trás. Só essa pontinha aqui mesmo, olha. O rosto não faz parte da auriculoterapia. Tem gente colocando ponto na face pensando que tá colocando no trago. Não façam isso. Esse buraquinho marca. Então, olha só, você vai sair do ápice do trago, vai cair no buraquinho. Então, o seu trago, a sua orelha, opa, a sua orelha, gente, é daqui pra cá. Daqui pra cá é ponto de rosto. Tá? Não façam isso de colocar pontos lá no rosto. Não vão estar estimulando nada na aurícula, né? Então, esse buraquinho é o nosso ponto de nariz. Nariz é a abertura do nosso sistema respiratório e o nosso sistema respiratório tem a sua raiz no pulmão. Por que que eu gosto de fazer essa simulação pra vocês entenderem como tudo é um encaixe perfeito aqui? Você vem, isso, você não pode riscar a orelha do paciente, isso tem que ser só no zoiômetro, só na imaginação, tá, gente? Aí vocês veem, olha só, em linha reta, em linha reta, você vai ter nessa região toda aqui, tá, toda essa partezinha aqui, olha, esse risquinho, a gente tem o desenho aqui, então, da traqueia, tá, olha só, aqui, então, quando eu quero trabalhar traqueia, região de traqueia, que fica aqui junto com o esôfago, né, aqui, a região de traqueia, eu vou ver nessa linha de centro, passando do coração, olha só, indo em direção ao conduto auditivo. Ainda eu tenho, olha que interessante, gente, tá ficando legal pra vocês aí, tá, aí, vindo dessa região aqui, olha, eu tenho ponto aqui, mais um ponto aqui, que fica dentro da parte superior ainda de pulmão, que se liga na traqueia, olha só, deixa eu fazer mais fininho que fica melhor, né, olha só, que se liga na traqueia, eu tenho a área que eu trabalho brônquios, tá, então, ponto de brônquios se estende nessa direção, eu posso ter uma manifestação de brônquios na pontinha do pulmão, assim como eu posso ter uma manifestação de brônquios já quase chegando no centro da traqueia, ok? Então, por isso que a observação é importante na localização de pontos aqui. Foi muito boa a escolha de vocês, escolher a concha cava, viu? Muito parabéns aí para a galerinha que escolheu. Eu vou fazer mais uma estratégia só para vocês terem uma noção saindo aqui da região, então, de pulmão, tá? Eu vou fazer essa partezinha aqui, olha aqui, nessa parte superior é perto do conduto auditivo, não é no conduto auditivo, tá? Professora, tem perigo por ponto aí, gente? É no chão da concha cava, não é dentro da orelha, isso aqui é para fora, tá? Então, aqui nessa parte de cima, olha, aqui eu tenho região de boca, lembra? Aqui nessa parte superior, eu vou até apagar essa tintinha aqui para ela não atrapalhar a gente, tá? Porque aqui já vai fazer parte do nosso sistema digestório, né? Nessa parte superior, tá? Então, aqui eu tenho a região de boca, aqui descendo eu tenho a região de laringe, faringe, nesse quadrado, tá? E aqui na parte inferior eu tenho glote, né? Aquela fechadurinha lá que trabalha para mim não deixar as coisas irem para o canal errado, porque canal de esôfago, canal de traqueia, canal de pulmão fica tudo muito perto aqui, né? Então, o glote, ele tem essa função para o seu alimento, né? O glote sabe para onde joga, para não ir junto com a respiração, ok? Passa na garganta. E aí, eu tenho glote nessa região. Sabe aquela pessoa que sempre reclama de, ah, tudo que eu tomo parece que vai para o canal errado? Talvez seja um probleminha na glote, tá? Então, aí você coloca a glote e ajuda a pessoa nessa questão aí, de começar a comer, né? E ir para o canal certo, não voltar a alimento pelo nariz, por exemplo, porque em alguns casos acontece isso, certo? Agora, vamos continuar aqui com o coração. Vamos fazer a parte de trás aqui, olha, em linha reta com o coração, ou seja, em linha reta com o centro, um pouquinho na parte de trás aqui, eu tenho essa área que eu tenho coronárias, tá? Coronárias, trabalho as artérias também do coração aqui, não é só no lóbulo não, tá, gente? No lóbulo a gente tem sulco das coronárias, aqui eu tenho, né, um ponto que realmente se conecta com o estímulo na artéria coronária, ok? Um pouquinho, agora a gente vai ter que ser estratégico, se eu sei localizar o centro, sei que para trás eu tenho coronárias, e aí eu vou ver que isso depende também do tamanho de cada orelha, tá? Então, quanto mais pequenininha, quanto menor for, mais próximo vão estar esses pontos, a auriculoterapeuta ama pegar um orelhão, não é verdade? Porque daí que os pontos ficam espalhados, fica bem fácil, e olha que aqui que está grande, a orelha realmente isso fica muito próximo, né? Então, acima um pouquinho aqui da coronárias, olha só, você só, como se você pegasse, tá, o seu cristal, fosse um pouquinho para trás com o seu cristal e um pouquinho para cima, você trabalha, aqui, a aorta abdominal, tá? E agora você vem um pouquinho para cima da aorta abdominal e um pouquinho para trás, você trabalha o nervo vago. No finalzinho aqui, eu tenho, olha só, então, finalzinho da raiz do L, que está a parte inferior, na concha cava, eu tenho uma área que trabalha baço, baço, né? E aqui eu tenho dentro da área de baço, eu tenho um ponto que também se chama ponto sangue, tá? Que fica dentro da área de baço, mas para nós é tudo baço, da medicina chinesa, porque realmente o baço que trabalha aí, com relação, ele fornece matéria-prima para o sangue, então, se o baço não está bem, o sangue também não vai estar legal, né? Enfim, tá? Mas fica o ponto sangue dentro aqui dessa região do baço, ok? Então, esses são os pontinhos aqui nessa região. É muito interessante, quando a gente fala em vago, a gente lembrar que ele é um nervo, né? Um dos maiores nervos aí, que se comunica com toda a região do nosso corpo, tá? Então, olha só, o nervo vago, ele tem um ponto X aqui, mas eu vou atravessar ele, eu vou chegar num ponto, com um ponto que vocês, muitos já conhecem, mas talvez não saiba que ele também seja uma terminação do nervo vago. Mas eu vou já fazer isso pra você e os pontos do sistema endócrino que ainda fica na concha cava aqui, depois que eu passar os recadinhos que o suporte me cutucou, gente, eu vou na aula e esqueço dos recados aqui com vocês, tá? Amanhã, o pessoal perguntando dos cursos aqui nos comentários, tá? Amanhã nós vamos abrir novas turmas, então, uma das caixinhas de surpresa já me autorizaram a abrir agora aqui pra vocês, tá? Então, amanhã nós estaremos abrindo novas turmas. Como nós vamos ter um mês inteiro de aula, nós vamos estar fazendo liberação de descontos pra essas novas turmas por lotes. O primeiro lote, ele vai durar somente 24 horas, tá? Então, amanhã abre, hoje ainda não, amanhã, tá? Abre durante o horário da aula que vai durar até depois de amanhã, né? Então, 24 horas, só as primeiras 24 horas, quem, né, for fazer o investimento na formação profissional do Entendendo da Auriculoterapia, vai ter os 65% de desconto no curso. Gente, isso é demais. Interessante, porque realmente isso não vai ter mais. Esse valor X final, vocês não vão conseguir nem no ano que vem, porque vai ter alterações de valores do curso no próximo ano. Então, realmente, vai estar um desconto maravilhoso. Então, a nova turma começa amanhã, tá? E com esse desconto de 65%, já podem se planejar aí, a partir de amanhã, fiquem atentos pra falar com o pessoal do suporte. É muito bom, né, gente? Black November é tudo de bom, gente, muito bom demais. Imagina, aqui você já está aprendendo muito, imagina, numa formação inteira profissional. Lembrando que o curso Entendendo a Auriculoterapia 1.0, ele não é apenas um curso, tá? Ele é uma formação, ele te habilita a ser profissional no mercado de trabalho. Ele te dá essa capacitação de atuação, tá? Vamos lá, então, continuando com a nossa aulinha aqui, deu pra entender o recado rápido, né, gente? Legal. Continuando com a nossa aula aqui, a parte inferior, aqui eu tenho a incisura intertrágica. Deixa eu fazer um desenho aqui melhor. Aqui eu tenho a incisura intertrágica, certo? Na incisura intertrágica, se vocês forem estudar toda essa incisura, vocês vão ver que aqui são pontos do sistema endócrino, são pontos mais relacionados a hormônios, pontos mais hormonais, tá? Só que eu vou descer no chãozinho da concha cava, no chãozinho da concha cava, primeiro ponto, eu tenho ponto de endócrino. Como que eu localizo corretamente, professora, ponto de endócrino, então? Eu coloco no meu paciente, tá? Usa palpador, viu como que a gente utiliza esse instrumento pra localização de pontos, não só pra ficar apertando, né? Pra usar nos macetes, tá? Então, você coloca bem na incisura, deixa o seu apalpador cair, bate no chãozinho da concha cava, você tá no endócrino. Olha que fácil localizar o ponto endócrino. Gente, esse não dá pra errar, não tem como errar. E também não tem como errar quando você sobe um pouquinho pra cima, né? Então, é ponto de endócrino, você sobe um pouquinho pra cima do endócrino, você está no ponto sanjau, tá? o ponto sanjau, que é o triplo aquecedor. Então, olha só, gente, tá fácil ou não tá? Tá muito fácil, tá? Então, olha, os pontos da concha cava. Observe, olhe pra orelha, imagine ali no centro do coração, as duas almofadinhas ao redor, que é a região de pulmão, tá? Pra trás do coração, então, eu tenho o pontinho de coronárias, que faz parte aqui do coração ainda, nessa artéria, tá? Vindo um pouquinho pra cima, eu tenho o ponto da aorta abdominal, essa aorta enorme também, eu tenho depois na sequência aqui o nervo vago, que eu fiquei de explicar pra vocês mais um pouquinho sobre ele, né? Então, o nervo vago, gente, aqui é um ponto que a gente consegue estimular bem, mas não necessariamente o nervo vago, ele desce, olha só, ele desce da região encefálica, né? Ele desce cortando todo o nosso sistema ali, passa aqui pela região de pescoço, se encaixa aqui na região de coluna, direta ou indiretamente, é um nervo que se comunica com todo o nosso corpo, por isso que quando a gente fala assim, olha, o nervo vago, você coloca aquela lista de funções pra ele, e aí fala tudo isso nesse ponto é porque você acionou o nervo, só que se você aciona o nervo, você tem que dizer o que quer do nervo depois, tá? Então, isso é muito importante, assim como acionei o endócrino, tem que dizer o que eu quero disso depois, isso a gente vai estudar lá em combinação de pontos ainda, mas olha só, o nervo vago, ele na orelha, ele se ramifica aqui, ele tem um ponto de concentração, ele corta a região da raiz do hélix, ele sobe, se ramificando na concha simba, ele vai no centro da concha simba, e tem mais uma, aqui uma pocinha, vamos dizer, mais um ponto aqui onde ele descarrega, onde ele mantém muito ti, ou seja, onde ele tem, se você pressionar essa terminação nesse ponto aqui, ele tem uma alta concentração de analgesia, por isso ele é chamado de ponto analgesia, que nada mais é que uma terminação do nervo vago, bem isso, ele é o maior nervo craniano que a gente tem, tá? Então, o nervo vago é o maior nervo que nós temos no corpo humano, bem colocado, Vivian, tá? Então, ele corta toda essa região, assim como ele se ramifica para outras regiões aqui também, tá? Mas, a alta concentração de estímulo que nós encontramos aqui na orelha, por enquanto, fica nesse ponto e fica, tá? Nesse ponto aqui e fica nesse ponto aqui que é chamado de analgesia. E eu vou dar uma dica para vocês agora bem interessante, porque muita gente usa o ponto analgesia de forma incorreta e não tem resultado. Ah, eu estava com dor de dente, eu coloquei analgesia e não resolveu minha dor de dente, mas você falou para o nervo que você queria dele, tá? Isso é importante, gente. Quando vocês vão colocar pontos na auriculoterapia, vocês precisam falar o que vocês querem dele. Olha, a Vivian bem colocou aqui, se esse nervo é o maior nervo humano, então ele é enorme, né? Ele se comunica de forma direta ou indiretamente com todo o nosso corpo, se eu estimulo ele, ele vai formar uma corrente, então aqui ele tem uma potência analgésica nessa terminação. Quando eu estimulo esse ponto, é como, a hora que eu, né, pressiono, esse nervo, ele acende inteiro. Só que ele, o nosso sistema é muito rápido, ele acende e se não tiver outra informação, ele apaga, tá? Ele não sabe pra onde ele vai, simplesmente acendeu e apagou, você perdeu o estímulo, tá? O que que você precisa fazer pra aproveitar o estímulo da analgesia? No momento que você pressiona a analgesia, você já tem que saber o que que você quer fazer analgesia. Se você quer fazer analgesia, olha, pega essa dica aí que é muito importante, essa é extra pra vocês, hein? Professor, eu quero fazer analgesia, eu vou colocar analgesia de onde está aparecendo, alguma região que está aparecendo aqui, tá? Eu quero fazer analgesia porque eu estou com dor na cervical, aqui a região que está aparecendo cervical, né? Então, bem aqui, tá? Na região cervical, quero fazer analgesia na região cervical, é na parte muscular cervical ou é na parte aqui das vértebras? Ah, é na parte muscular da cervical, então, eu já fico de olho nesse próximo ponto. Quando eu pressionar analgesia, e que eu pressionar, gente, eu não estou falando para vocês colocarem um ponto aqui e fazer assim, não, tá? Quando eu realmente estimular, eu tenho que dar uma estimuladinha no ponto, tá? Eu venho já na sequência que eu estimulei, esse ponto está ativo, eu não posso perder a atividade do ponto. Tirei aqui, pressionei, estimulei por alguns segundos, eu venho com o próximo micropore na sequência e faço na região que eu quero levar a analgesia. Aprenderam certinho aí? Aí sim, você vai ter um efeito analgésico daquela região, porque assim, você acendeu o nervo e levou a informação para onde é para ele se concentrar, esse potencial analgésico que ele tem, tá? Para onde ele deve levar essa concentração analgésica. então não use mais esse ponto de forma errada, não use analgesia e fique esperando anestesiar o corpo inteiro da pessoa que isso não vai acontecer, tá? Então, é dor de dente? Vou colocar analgesia, dente na sequência, tá? Ah, eu professora, é dor no punho, então analgesia, região de punho na sequência, eu preciso levar a mensagem para o nervo, eu preciso falar o que eu quero dele, tudo que eu trabalho que tem uma função muito grande no organismo, eu preciso colocar na sequência o que eu quero daquele ponto, isso é muito importante para vocês deixarem anotadinho aí, gente. Pessoal, mais um print? Mais um print legal para a gente fazer stories, né? Legal, faz aí para vocês fazerem propaganda, divulgar o trabalho de vocês, me marquem, eu compartilho lá vocês também, tá? No meus stories para que vocês acabem sendo mais divulgados, então vai me marcar Roselaine Oliveira ponto aurículo, tá? Então me marca lá e eu compartilho com vocês. Agora eu quero saber de vocês se foi válido essa aula, se você gostou, no que você mais gostou, deu para clarear que não é tão difícil assim aprender a localização de pontos, né? Porque para mim é importante esse feedback de vocês, tá? É muito importante, dá para aprender assim, né? Claro que dá, né gente? Mas eu quero o feedback de vocês. Deu para aprender um pouquinho mais, né? Tirar aquela neura de nossa, eu nunca vou aprender esses pontos, deu para ver que facilita a vida assim? E também quero reforçar, né? O recado aqui, gente, ficou muito tocando, tem que reforçar, né? Que realmente para amanhã você se prepara, então você que quer realmente atuar de forma profissional dentro da auriculoterapia, né? Ser preparado em casa de forma facilitada, gente, no meu tempo não tinha isso não, eu tinha que pegar avião, eu tinha que pegar ônibus para ir até os cursos, né? Olha só, hoje vocês têm um curso dentro de casa, isso é muito facilitado, senta na frente da tela, abre o curso, sem despesa de viagem, sem despesa de hotel, não é verdade? Está tudo ali, faz na hora que quiser, sem pegar trânsito, isso é muito bom, né? Essa modernidade é ótima, mas sem contar que a qualidade se torna melhor, porque você pode voltar a assistir quantas vezes quiser, no presencial o professor falou, você não percebeu, passou, não é? Agora no online você volta, assiste novamente, assiste, faz amizade, conhece, é apresentado para o conteúdo, assiste novamente o curso, aí já fica fácil, quando vai assistir pela terceira vez você já acha que o curso é fácil demais, e assim é realmente que funciona um online, né? E as câmeras são muito focadas naquilo que está sendo feito, então super dá para aprender fazer de forma online. E aí, se você quiser ser meu aluno, entrar para a nossa família, amanhã é o dia de aproveitar esse 65% de desconto que realmente, gente, não é papo não, né? O pessoal que conhece sabe que eu não sou de fazer esse tipo de coisa, realmente esse valor de amanhã, esse curso não vai estar mais nem no próximo ano, tá? Então, vamos ter uns reajustes devido a algumas mudanças que vão ter dentro do curso e vocês vão pegar esse valor já com as mudanças que teremos dentro do curso, então super vale a pena esse investimento na sua profissão, a de realmente se tornar um profissional gabaritado para entrar com tudo aí em 2024 com uma profissão nova ou com uma novidade dentro da sua profissão, né? Então já dá para, quando você iniciar a formação, né, profissional, você já vai divulgando que vai ter novidade em 2024, você já começa a fazer aquele, criar, né, nos seus pacientes aquela expectativa, porque realmente se você pegar firme para estudar 2024, você já entra com esse diferencial, tá? Então isso é muito legal. Gente, ó, beijo no coração de vocês, tá? Nós teremos amanhã, não perca, esteja aqui comigo, porque amanhã nós vamos ter estudo de caso, vocês vão ver amanhã como funciona a auriculoterapia avaliativa realmente, né, quando a gente vai fazer o atendimento, nós vamos ter um tema bem legal amanhã, mas no final de todo o nosso tema, nós vamos ter avaliação, vamos fazer tratamento dentro da auriculoterapia para vocês verem como funciona. Então, mais um beijão, vou lá interagir com vocês no grupo agora e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã. e até amanhã.